Cadê o Supergirl? Cadê o Supergirl? Olha, mostra a Supergirl! Deixa eu ver! Não, deixa eu ver! Mostra a Supergirl pra mamãe! Cadê meu? Uau! Mostra pra mamãe Supergirl! Mostra pra mamãe Supergirl! Que lindo, babá! Olha que lindo! É porque você compra qualquer coisinha lá e ele te dá Lego! Cadê? Olha, mostra! Olha aqui a Supergirl! Olha aqui a Wonder Woman! Você viu o... aqui! Olha que legal a bolinha! Pensa num negócio! Olha que lindo que ficou! Olha dessa! Tá vendo, amor? Já comeu? Sim! Eu vou ao Thiago, não! Vocês não comeu, não? Não! Você, Leandro? Eles comeu no levo! Uau! Deve uma coisa mais linda! Você vê pessoalmente! Você tá mais pra baby shower! Aham! Olha aqui! Nossa! É as que fizeram! Nossa, ficou lindo! Aqui, ó! O bigodinho e o lacinho! Nossa, ficou lindo! Ficou lindo, não ficou? Olha! Uau! Olha, pegou! Você tá vendo a mapadeira? Você quer papar os nomes, ó! Pegou esse! Aí você papou os nomes! Olha, mostra! Tem perco! Pê que nome que eu vou pôr! Qual que você pegou aqui? Gente, a mamãe pegou errado! Era pra ser o Batman, a mamãe pegou do Ninja! E esse? Do Ninja? Era pra ter pegado do Batman, eu peguei do Ninja! Nossa, ficou lindo demais! Olha como real são essas bolas! É lindo! É Ninja, eu levo! Tá vendo? A gente sabe fazer, tá vendo? Você dá um xixi no... O aniversário do menino, você podia ter elas pra decorar! Ah! Esse Ninja... Esse... 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 Esse tava... Xixi! Nossa, você vê o bolo... A metade, o coro e a metade azul! É, o bolo eu vi! O bolo é dessa parte, ó! Ô, tem que levar a chá! Chá! Ó! Ó! É grande! Ó! Ó! Ó!